Ae Pedrinho, dale Pedrinho, estamos pescando aqui em Passo de la Patria, um Pedrinho pesca, aí está o homem que ele conhecia, vocês já conheciam o Willy, olha o Willy ali, Willy, vamos manter a minha isca um pouco mais na água, minha tovilha, você pica outra e fazemos um dublê, por que não está falando nada Pedrinho? Vamos, vamos curtir o bicho, vamos pegar o bichão aí, dale, não só estou indo aí, porque é grande, vou ver se eu não vou te atrapalhar aqui, vou subir aqui com a minha linha, vai brigando aí, vai brigando aí, olha o Pedrinho está usando o mesmo equipamento que eu, cartilha Titan Pro Big Game, parabéns a Big Game, 50 libras, Minha multifilamento Vexter X8, 40 libras, e um líder de Super Nylon Vexter 0,81mm, e a isca é uma cubilona gigante que a gente tem que botar dois anzolzinhos, aí, aí temos, aí temos E aí, aí temos dois amigos aqui, Dois douradão, amigo Está tomando linha aí, Pedrinho? Olha o meu soltar O meu soltou aqui Nossa senhora Vamos tirar isso aqui para não voltar de outro Vem outro enquanto a linha Então escapou Escapou a tuvira, que pena Mas estamos com um aqui, olha Vamos soltar esse E tentar pegar outro aí com o Pedrinho Vamos trabalhar aqui Suavezinho Já soltou uma vez Aí vem, vai soltar aí Ah, Pedrinho Ô meu irmão Nós vamos dar outra rodada para você pegar o teu ali Se Deus quiser Agora Pedrinho, eu sempre falo para os amigos Qual é a razão e motivo de ter tanto peixe grande aqui Toda vez que eu venho aqui Pescar e soltar Preservação Total E aqui no Pedrinho Pesca pode levar peixe para casa, né? Se o cara falar que quer levar peixe para casa É melhor ele nem vir Pode comer um peixinho na pousada? Pode Pode No Rio pode Mas levar jamais Jamais Ninguém vai levar peixe para casa não Para dar para o vizinho Peixe não é presente Aí, o peixe é para desfrutar da natureza Vou tirar aqui o bichão Vou mostrar para os amigos Aí está o bichão Deu um pulão aí Será que apareceu no Suprisão, Sérgio? Que monstro, hein? Quase comeu no motor de popo ali Amarra ali, olha Ô, Sr. Willy Olha aí como briga ainda Nossa, o do Pedrinho tinha que dar o primeiro Era maior ainda Era bem maior Mas não vamos buscar ele Mas vamos já buscar ele Muito vento, peço perdão para vocês pelo áudio Mas tem muito vento Não tem o que fazer Olha aí, o bicho está brabo ainda, ó Fiz que deu três pulos Vamos fazer ele cansar aqui Que é para mim não zerar ele, ó Está fazendo volta aqui, ó Olha como está brabo Olha aí, que lindo bicho Olha só Daí Eu tinha dois, ó, Pedrinho Um cortou o suporte hook Tinha dois peixes na mesa isca Olha aí, amigos Que douradão bonito Vamos tirar o anzol da boca Do céu da boca dele E soltar ele agora Já Pedrinho Vamos buscar o teu agora Vamos soltar essa fêmea maravilhosa Gigantesca Uma fêmea do boné virado Opa Quase foi para a água Oi Escapou da minha mão Vai lá Vai com Deus Peguei Eu sei rápido Aí agora Aí vai bonita Vai Aí vai Ó A gente pegou lá na água verde E entrou aqui para a água do rio Paraguai, né Pedrinho? Lá na verde água do rio Paranazão Aqui do rio Paraguai Vamos arrumar a tu vira de novo Vamos voltar lá e pegar o teu Vamos lá Vamos lá Dá-lhe Pedrinho, dá-lhe Pedrinho Isso, 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 isso Aí está o do Pedrinho, amigos Tá aí, não? Não, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Muito grande Tá vindo a favor do barco, ó Colhe o limelinho aqui devagar Quase fizemos no blé na primeira passada, amigos Agora não peguei Eu peguei, Pedrinho, peguei para cá, Pedrinho Aí está, Pedrinho Desculpe o vento, ó Chegando o líder Ele vai saltar aqui, ó, amigos Olha lá Pulou O animal Irmão gêmeo do outro, amigos Se não for maior Não Aí está Aí está Nossa, mas não pulo Cansou Cansou Já deu mais Cansou Pegou o nosso Pegamos lá para ver E pagou para a renda, ó Ó Carinha boa essa daqui, hein Boa, né, Willy? Ó Pedrinho Willy, ajuda o Pedrinho a sacar O que é que eu hago isso? Joe Eu le hago Joe embarca o peixe de Pedrinho Mostramos, soltamos e já A missão está completa Amigos, estamos pescando aqui em Passo de la Patria Com o Pedrinho Pesca Esse cara que está aqui Nós já fizemos um dublê antes Escapou dele Depois a gente fez uma outra passada E acabou pegando o peixe Na segunda passada Para mostrar como tem peixe Tá? Quase Escapou Ah! Ficaram com medo, hein? Ficaram com medo, ó Pedrinho Está fisgado por fora da boca, Pedrinho E esse não escapa mais Pedrinho Ele está na água ainda É? Agradecemos a você Vamos deixar essa vara ali Para você segurar o peixe na mão Te agradeço por sempre nos receber aqui Sempre mostrando o peixe animal Do bonézito virado Com o Pedrinho Pesca Porque tem preservação Quero deixar já avisado Que todos os anos De 1º a 10 de fevereiro Quem está aqui? Você e meu amigo Johnny Ross Estamos aqui todo dia 1º a 10 de fevereiro Então se você quer vir pescar aqui Me encontrar aqui Para a gente E fazer pescaria de grandes Piaparas, douradas e surubis Vem com a gente aqui De 1º a 9 de fevereiro Na descrição do vídeo No primeiro tópico fixo Está a informação do WhatsApp Para falar com quem lá? Com Everton Ou Fernando Marca a data lá E se não puder vir nessa data Pode vir depois de outra data Que ele vai pegar peixe para caramba Agora vamos Al barra de ouro de Pedrinho Animar Olha aí amigos Que monstro Estou segurando aqui no pé É contigo aí Beleza? Que belezura Estou segurando no pé Não tem problema nenhum Tirei o peixe Osal com a mão Vamos soltar Pedrinho? Vamos soltar Porque esse morro é fácil demais É uma fêmea linda e maravilhosa Johnny solta para mim Que eu não aguento Está pesado Solta lá por favor Vamos lá No pérculo No toco lagalha capitão Mira O oço de pescado Mira aqui O pérculo No toco lagalha Só que para segurar pelo pérculo Amigo Você tem que saber fazer Se você não sabe Deixa o que o comandante faz Eu vou soltar ele E vou comentar aqui O assunto do pérculo Que é meio controverso Vou deixar soltar aqui Vai embora Pedrinho Se você tira Só para finalizar Que a gente tem a instrução Aqui do programa Também avisar Se uma pessoa Pega um dourado Desse E não sabe Vai abraçar o peixe Se tiver com a camisa seca Vai tirar toda aquela goza dele Pode matar Aí o pescador Amador Está aqui pescando O guia Bota para ele segurar No peito Aqui Para não botar Bota para segurar No peito No rabo Se o peixe não estiver Bem cansado Vai cair no chão Indiscutível Pode sofrer uma lesão Na espinha dele Ou pode até mesmo Nesse piso quente Se machucar Então só quem sabe Segura pelo pé Quem não sabe Não deve Se botar o boca gripe Aqui na boca E o peixe balançar Vai furar a boca do peixe O que nós queremos dizer Que a gente vive Fazendo isso há mais de 25 anos Não fui eu que inventei A gente aprende O pérculo Se você não sabe fazer Deixa que o guia faz E leva para você o peixe Se você quiser abraçar o peixe Então você se molha inteiro E aí você abraça o peixe Por que eu não gosto De me molhar inteiro E abraçar o peixe Pedrinho Porque eu estou sempre Com microfone E equipamento de peça Que eu não posso fazer Só para deixar claro Porque tem muita gente Que fala que eu pego pela guelra Pedrinho Muito obrigado Está dado o recado E se você quer ver O segredo de ter escadas Tuvidas com dois anzóis Assiste esse vídeo aqui Que mostra como é que você faz A escada e a pescaria Dos grandes dourados Com uma tuvida grande Está aí Está aqui o vídeo E se você quer ver